MÚSICA 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 No momento em que aceitei ao meu Jesus Minha vida logo se mudificou Eu encontrei a paz Eu encontrei o amor E hoje já não tenho mais lancor Aprendi a amar ao próximo também Perdoar aquele que me ofendeu Deus ama você E eu amo também Por isso é que eu estou sempre a cantar Estarás com Cristo Meu Senhor Sempre anda É Com Cristo eu aprendi A perdoar Com Cristo para sempre Viverei E você Que anda nesse mundo Sem razão Aprenda a perdoar O teu irmão Viverei Viverá Viverá Nem todas as Também Me Para E 所有 Perdoa 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 Ben Perdoa Perdoa A CIDADE NO BRASIL